E vamos lá, mais bolt gun galera Tiroteio Bomba pra todo lado E muitos tiros Oh shit Maluco Maluco A quantidade de bicho cara Beleza, recuperamos a plasma Caramba, do nada emboscado pelos gordinhos cara Vamos lá, vamos subir É pra subir ou pra descer aqui? Acho que é pra subir né O episódio passado tava uma bagunça cara Aquele mapa é muito ruim Não deu pra saber nada Eu quase não consegui falar Tiro pra todo lado Eita 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 Beleza, vamos subir Eu tinha esquecido o quão boa é a plasma gun O quão boa é essa arma aqui Maluco Vamos já trocar pra grab gun E aí 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 Caramba Quase morri Eu odeio lugar pequeno, cara Eu odeio lugar pequeno, mano Obrigado, escudo Sai fora, mano Não Ah, joguei granada sem querer Ah Vamos lá Vamos lá Opa Cadê os bichos? Eu peguei o Bronos, mas não tem inimigo Ah Ah E aí Ah 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Meu irmão. Chega, né? Eu acho que agora é só vazar daqui. Que lugar é esse? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Rapaz, olha o canhão. Eu vou desativar esse canhãozão então, né? É pra isso que eu tô aqui, né? É pra isso que eu tô aqui, né? Uai, já acabou, mano. Uai, já acabou, mano. Simbora. Muito pequena aquela missão ali, cara. Vamos lá. Eu acho que essa daqui é a última missão. Eu tô aí, caralho. Eu tô aí, caralho. Eu tô aí. Eu tô aí. Vambora! Ah, o que? Tô preso, beleza. Ah, o que? Ah, o que? Ah, o que? Vem pra cá primeiro. É, pra cá não é porque precisa de chave, beleza. Beleza. Tava fácil essa chave aqui. Vamos lá. Tava fácil, beleza. Tava fácil. Tava fácil. Tava fácil. Tava fácil. Tava fácil. Se inscreva no canal. 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 Vai vir coisa pesada aqui pra frente. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Não tem mais nada pra fazer aqui não. E aí... Se inscreva no canal. 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 E aí... 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 Amado. Puta merda cara... Vamos lá... E aí... Vamos lá. Vamos lá. A gente tá num cubículo aqui lutando contra esse chefão. A gente tá num cubículo. Ah, morreu. Ainda bem que eu tinha a Gravy Gun carregada, né? Senão esse bicho não morria, não. Ah, filha da puta. Ah, tá. Destruiu o corpo dele inteiro, mano. Vambora. Aê, acabou a missão, mano. Cara, essa missão foi maneira, hein? Foi ruchada, mas foi maneira. Vambora. Vou encerrar por aqui, galera. Fui. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri